Olá, o governo agora já está de volta. O Parque Nacional de Brasília vai receber recursos do Ministério do Meio Ambiente para melhorar os serviços oferecidos à população. Também está prevista a concessão da unidade à iniciativa privada ainda neste ano. Serão investidos cerca de 2 milhões e 500 mil reais no Parque Nacional de Brasília, com as reformas, a visitação na unidade deve dobrar e ir de 250 mil pessoas ao ano para 500 mil. Estão previstas melhorias na estrutura do parque, como a reforma do centro de visitantes e das guaritas, além da construção de um novo mirante, de uma lanchonete e de uma passagem suspensa para evitar o atropelamento dos animais. Ainda neste ano, o governo pretende conceder à administração do parque a iniciativa privada. Para isso, deve incluir a Floresta Nacional de Brasília na proposta. Atualmente, os parques são administrados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Segundo o ministro do Meio Ambiente, a ideia é aumentar o lazer, os atrativos e os investimentos. Então, quando uma empresa privada opera uma concessão, ela responde imediatamente à demanda da sociedade. Para locais de alimentação, por exemplo, para abertura de novas trilhas, para contratação de profissionais da área de visitação ou guia. Começar já com essa estruturação, com esse acolhimento para o visitante, é muito importante. A Lucélia trouxe o Bruno para conhecer o parque. Para o casal, as melhorias são bem-vindas. Eu acho que, por exemplo, uma área de lazer, eu acho que seria importante. E, assim, eu acho que manter a natureza, eu acho extremamente importante. Uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro destina um bilhão e meio de reais para o atendimento da assistência social no combate à pandemia do novo coronavírus. O recurso poderá ser usado por estados, municípios e Distrito Federal no atendimento a pessoas em vulnerabilidade para a compra de cestas básicas, ampliação de abrigos e estruturas de acolhimento, por exemplo. Mais cedo, nós informamos aqui que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi diagnosticada com a Covid-19. E, pelas redes sociais, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, também anunciou que, após sintomas de gripe e dor de cabeça, testou positivo para a doença. Vamos ouvir. Eu fiz o exame de Covid ontem, agora veio o resultado e deu positivo. Então, eu vou permanecer trabalhando no isolamento e continuar a despachar normalmente com o isolamento. Mas, daí a gente vai tratar e tudo vai dar certo, se Deus quiser. A gente fica por aqui. Boa noite e até amanhã.